Fala aí pessoas, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Eu tava meio sumido do canal aqui por um bom motivo, eu tava de férias lá do trampo E pensando agora nem é tão bom motivo assim, mas enfim, eu tô de volta e vou trazer um vídeo novo pra vocês hoje Dying Light 2 tá pra chegar aí e muita gente não conseguiu rodar nem o Dying Light 1 no PC ainda Então eu vou ensinar pra vocês como rodar Dying Light 1 no PC e quando o 2 lançar eu vou ensinar também Mas antes de mais nada, se inscreve nesse canal aqui, curte o vídeo e me segue lá no meu Instagram Assim eu ajudo vocês, vocês me ajudam e a gente cria uma comunidade muito legal aqui no canal, firmeza? Seguinte, Dying Light 2 não tem um arquivo de configuração que a gente possa editar, pelo menos eu não consegui editar ele O arquivo de configuração do jogo é um vídeo, é bem estranho na real Esse arquivo se encontra em Documentos, Dying Light, Alt, Settings É simples chegar nele, mas é um horror pra editar Mas aí você meu bruxinho, pimpão, deve estar se perguntando como é que a gente vai conseguir alterar as configurações do jogo Se a gente não consegue alterar elas, é difícil imaginar isso, eu sei, eu sei, mas vem comigo Teve um cara que conseguiu alterar as configurações do jogo, eu vou deixar o link pra download das configurações que ele deixou padrão aqui nos comentários E aí você pode utilizar que melhor se acoplar o seu computador E é muito simples, você simplesmente escolhe qual configuração você quer, copia com Ctrl C o vídeo E depois cola substituindo o arquivo que tá lá em Settings Perfeito, seu jogo tá redondinho Talvez, se o seu jogo não ficar em fullscreen, você só vai ter que entrar nas configurações e colocar lá pra ficar em fullscreen Mas de resto tá tudo ok, as configurações estão aplicadas E é assim que o seu jogo deve ficar Assim, vocês já perceberam que eu não jogo esse jogo, né? Tá tipo na cara, velho Eu não consigo jogar, eu tava fazendo tutorial há, sei lá, uns 10 minutos atrás, 15 minutos atrás, tá ligado? O jogo tá muito jogável, então tá tipo normal A gente não conseguiu mudar muita coisa nele, mas ele ficou mais leve E isso é o que importa Bom, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que fazer Tipo, os arquivos são meio que fechados, a gente não consegue alterar Então a gente ficou por isso aqui mesmo Ah, eu só lembrei de avisar agora no final Não esquece de deixar o backup pronto, tá? Se tiver qualquer problema, qualquer errinho, qualquer coisa que você não goste Já deixa o backup pronto E é só copiar e colar de volta na pasta Simples assim Ah, e outra coisa, se você tiver outra alternativa pra gente poder mudar as configurações da Inlight Deixa aqui nos comentários, eu posso fazer outro vídeo ensinando vocês também Então é isso Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar em suas redes sociais Mostra pra aquele seu amiguinho que também tem um PC bem fraquinho A como rodar da Inlight Eu aposto que ele vai te agradecer Ah, e me segue lá no Instagram também Quase que eu erro o nome e falo Twitter Mas eu tenho um Twitter também, é a mesma coisa Samuel Cébola Então é só pesquisar lá É isso, valeu, falou Até mais meus bruxos Tchau 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 Tchau